MÚSICA Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês um tutorial super fera mesmo Para o Minecraft Pocket Edition, sim galera, como vocês vão estar morrendo aí no mundo de vocês E não perder os seus itens nem perder o seu XP, então é bastante fera mesmo Eu já queria contar com o like de vocês Bom galera, no MCP a gente ainda não tem aquele comando lá do Minecraft de PC Que a gente pode estar salvando os nossos itens né Mas aqui galera, quando você utilizar o aplicativo MCP Master Que o download dele vai estar aí na descrição Vocês conseguem recuperar os seus itens Sim, eu vou estar ensinando a vocês nesse vídeo E é muito, mas muito simples mesmo, beleza? Bom, quando vocês instalarem esse aplicativo aí Lembrando que se você já tem ele, atualiza cara Que saiu uma atualização e não fique pra trás aí Se não galera, vocês podem não ter acesso a todas as funções Porque antes não estava funcionando tudo, beleza? Mas bom, como que vai funcionar? Você vem nessa picaretinha e vai estar vindo aqui ó Em jogador, cara é muito simples E ali ó, em proteger item e level Vocês deixam ativado Provavelmente no mundo de vocês vai vir desativado Mas vocês ativem E por exemplo, olha, eu vou estar me matando aqui ó Deixa eu pegar um arco super forte Beleza, vamos colocar todos os efeitos E agora vamos pegar ele e atirar em mim mesmo Beleza galera, olha o que aconteceu Eu vou morrer desse jeito Vamos tacar mais uma flecha E agora só mais uma Boa galera, a gente tá quase morrendo Deixa eu tacar mais uma E eu morri Tá bom galera, eu morri E olha, não vim com os meus itens Mas isso é normal porque eu tinha desativado aquela opção Agora eu vou pegar bastante itens E eu vou fazer a mesma coisa Beleza galera, já tô aqui com alguns itens E também tô com 12 de XP E agora vamos mostrar pra vocês como funciona Eu venho ver em jogador aqui E eu ativo Agora galera, é só eu tá morrendo Mas eu esqueci de uma coisa Eu não peguei nada pra me matar Só o spawn da traça Então deixa essa traça me matar aqui E eu vou ativar a dificuldade Ah, tá ativada Caraca, por isso que eu spawnei elas Também sou uma anta também hein galera Mas deixa eu sair daqui Beleza, sai disso Boa galera, lá Tô quase morrendo Deixa eu spawnar mais E olha Tô com 3 corações 2 Agora tô com 1,5 1 Morri galera Beleza Mas Beto, olha lá Dropou suas coisas Agora eu venho o renasso E olha Eu estou com os mesmos itens Aqui no meu inventário E olha ali o level Ainda tô no level 12 Galera sim Então é bastante fera mesmo né Olha Ainda continua dropado Um XP aqui ó Onde você morreu Então cara Dá pra você formar XP pra caramba Galera Então é bastante fera mesmo Um tutorial super simples Mas bem legal pra você aí Que sempre morre pra Creeper No seu mundo sobrevivência Já ajuda demais isso aqui Mas é isso galera E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau 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 Tchau